Por onde os motoristas devem começar a revisão de carro para poder pegar a estrada no final do ano? Olha, muito importante começar pelo menos pela calibração dos pneus, que isso vai afetar para eles a economia de combustível, do carro não puxar, a segurança dele, a calibração do pneu começa a parte mais essencial e a mais simples. Após isso, ele pode verificar o nível de água do radiador, porque o carro não pode aquecer também, porque senão tem um custo bem mais alto, por causa de uma simples verificação do nível de água do radiador, você pode ter um custo muito alto lá na frente e acabar com suas férias. O carro aqueceu o motor na estrada e palhetas nessa época de chuva, principalmente palhetas de equipador de para-brisa, porque visibilidade é tudo. Não mais quem vai dirigir à noite com os tempos de chuva, é uma parte muito importante, a palheta. Óleo do motor, isso é essencial, óleo do motor, já falei da água, do radiador, filtros de ar, filtros de combustível. A pasta elétrica é verificar se o carro está gerando bem, principalmente por causa da bateria, porque a bateria por si só, ela não gera energia para o carro. Ela dá auxílio à partida do carro, mas para isso ela precisa do alternador que repõe a carga dela. Se o alternador não tiver 100% gerando a carga para ela, no meio de uma viagem sua aí, você vai descarregar toda ela, porque ela sozinha vai dar a carga, vai esperar a carga do alternador repor para ela e não vai repor. Aí acaba também com a sua viagem. A pasta elétrica do alternador é muito, muito essencial para a durabilidade da bateria, né? Porque a bateria é sozinha. A bateria, a bateria em si, você pode passar em nossa loja e te verificar se ela está dando partida bem, se ela está segurando partida. A bateria tem uma vida útil, um médio de um ano e meio a dois anos. Ainda mais com esses carros modernos agora, que tem muitos equipamentos eletrônicos, direção elétrica, as centros multimídia, sensores de ré, sensores... Hoje elas são muito exigidas, muito sugadas, muito... Diferente do passado, que os carros não tinham toda essa tecnologia. Então, a bateria hoje em dia, esqueça o que é negócio. Ah, minha bateria tem que durar três anos, quatro anos. Não existe isso. A bateria hoje em dia é uma média de um ano e meio, dois anos. Você tendo todo o cuidado com ela, verificando seu alternador, a parte de geração de energia dela, você consegue segurar nessa média desses dois anos ela com certeza. As lâmpadas é um outro cuidado essencial também, porque as blitz, como por aí, se você pega uma lâmpada, um exemplo, uma lâmpada de um pisca-pisca traseiro, uma mínima traseira, uma ré, é uma lâmpada que custa de cinco reais a dez reais, mas em comparação a multa é bem mais cara. Mas nem todo motorista tem aquele costume de chamar alguém, dá uma olhada para mim. Nós temos esse check-list aqui na loja. O pessoal vem aqui, porque dificilmente a pessoa, o próprio condutor, vai lá atrás do carro dele, olhar as lâmpadas dele, mesmo porque ele vai precisar meter uma ré, ou para olhar as lâmpadas de ré, ligar o pisca, então geralmente a gente tem que pedir o auxílio de alguém. E não sei por que não pedem esse auxílio. Aqui a gente se preocupa com isso. O pessoal vem aqui, às vezes, trocar uma bateria. Mas a gente dá uma olhada nas lâmpadas, porque a multa é alta, por valor tão baixo de uma lâmpada, temos lâmpadas de cinco reais, assim como tem lâmpadas de quatro e de cinquenta reais, são as lâmpadas fresas, são mais caras. Mas as lâmpadas de trás, que muita gente não presta atenção, são lâmpadas de cinco e dez reais. E a multa, bote, é bem mais caro aí. Então, resumindo, você vai pegar a estrada, vai viajar, faça uma revisão no seu carro, verifique todos esses itens, porque é segurança para você e economia, futuramente, para você também. E aí